Maria, para mim, é minha fortaleza. É nela que eu me amparo nos momentos mais difíceis da minha vida. Ela tem essa importância para mim. É a ela que eu recorro nas horas difíceis e a todo momento eu sou atendida por ela. Eu me vi doente há algum tempo e eu recorri e pedi a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. E eu alcancei essa graça. E eu alcancei essa graça.